de legitimar a criminalização das críticas ao islâmico, que é uma coisa que está ficando cada vez mais patente em todo o Ocidente. Quer dizer, não só você pode falar contra o cristianismo, como é absolutamente obrigatório falar contra o cristianismo. Você virá, recentemente, na cidade de Santa Mônica, na Califórnia, foi proibida a exibição pública de presépios. Quer dizer, o negócio está cercando. Em 1954, o grande filósofo católico, filósofo teólico, Dietrich von Hildebrandt, num livro que se chamava A Nova Torre de Babel, ele escreveu o seguinte. Ele disse, olha, recentemente o combate anticristão mudou de fase, mudou de etapa. Na era liberal, que era assim, entre o século XIX, democracia europeia, essa coisa, o pessoal falava mal da igreja, mas o cristianismo ainda estava imbricado nos valores, nas instituições, nas leis, no ensino, etc, etc. Mais recentemente, diz ele, começou-se um esforço na esfera intelectual para repudiar totalmente o cristianismo. E ele dá como exemplo, as obras do João Paulo Sartre, o existencialismo ateu, essa coisa toda. Só que, esse combate anticristão, naquela época, estava na esfera das ideias, era coisa de intelectuais. Então, hoje, se Dietrich von Hildebrandt estivesse vivo e fosse fazer uma reedição do seu livro, ele teria que dizer o seguinte, agora passou para uma terceira etapa. A Torre de Babel estava em planos naquela época, agora passou para a construção efetiva. Ou seja, a briga saiu do terreno das ideias, já não são mais intelectuais discutindo, e entrou no terreno da ação prática efetiva. A ação prática efetiva que se manifesta por dois lados. Primeiro, a matança geral de cristãos. Quer dizer, estão morrendo aproximadamente de 100 a 150 mil cristãos, católicos, protestantes, por ano, por motivo de perseguição religiosa, exclusivamente, no mundo. Dificilmente sai, que dificilmente, rarissimamente sai uma linha, sai uma notinha na mídia. Segunda expressão do genocídio é o genocídio cultural que se observa no Ocidente, que é a tentativa, o esforço generalizado de destruição sistemática da presença cristã na vida pública. Então, o que está se procurando fazer é implantar em todo o Ocidente um sistema igual ao do Irã, onde você pode ser cristão na sua casa, na sua vida privada, até na privada. Você tem que se fechar no banheiro para você ser cristão ali dentro. Porque se abriu a boca para falar de cristianismo na vida pública, você vai para a cana. Isso é o que está se implantando no Ocidente desde já. Ao mesmo tempo e pelas mesmas vias e através das mesmas pessoas e grupos que estão promovendo leis e campanhas de proteção à religião islâmica, que se tornou intocável. É claro que corre muito dinheiro por baixo disso. Eu diria que manter o homem do filminho na cadeia tem esta função secundária. Já é para reforçar o caráter intocável da religião islâmica. Ou seja, você pode falar contra o cristianismo, você pode falar o que quiser. Agora, contra o islâmico, existe o crime de blasfêmia que é punido no Ocidente, nos Estados Unidos. O rapaz está lá por crime de blasfêmia contra a religião islâmica. Agora, contra o cristianismo, você pode fazer imagem de Nossa Senhora cheia de merda, você pode pegar um crucifixo e jogar dentro da urina, você pode fazer o que você quiser, porra. E aplaudir e ter verba pública para fazer isso. Então, isso é um bom motivo para manter o menino na cadeia. É para lembrar as pessoas sutilmente, olha, não abra a boca contra o islâmico que nós te pegamos. Quer dizer, a lealdade do seu Barack Obama ao radicalismo islâmico,